Assassin's Creed Valhalla foi anunciado e estamos todos loucos por mais informações a respeito de tudo o que possa envolver nossa nova aventura, que agora será por um novo lar, em busca de uma nova casa, proteger aqueles que amamos e... é, uma pitada de glória aí pra alcançar um lugarzinho junto ao Odin, não é mesmo? Ao que parece, pessoal, esse jogo tem tudo e mais um pouco pra ser o melhor jogo da franquia em muitos anos e não sou eu que tô afirmando isso não, cola aí e dá uma olhada. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e algumas notícias que, cara, me alegraram muito e por isso eu gostaria de verdade de estar comentando com vocês aqui. O diretor narrativo, Darby McDevich, eu acho que é assim que fala, foi entrevistado pela GameSpot e deu tantas informações maravilhosas que não há um meio de dizer que esse game vai ser ruim, galera, sério. No mínimo, pelo que eu li aqui, esse pode ser um dos melhores, se não o melhor jogo da franquia até o momento. Começamos pelo ponto, né, que a própria GameSpot explica de início que, embora a ficção viking, ela esteja em alta e muito usada nos jogos hoje em dia, a Ubisoft, ela vai abordar algo mais fundamentado em Assassin's Creed Valhalla. O jogo vai apresentar, sem dúvida, né, elementos aí da mitologia nórdica e tal, mas o foco aqui, graças a Deus, vai ser a luta de um povo em busca de um novo lar. Fim. O foco não vai ser, tá, em mitologia como eu pensava, né, que seria aí um Odyssey 2.0. Não, é algo mais pé no chão mesmo. E eu fico muito feliz, né, porque em Odyssey, meu, a gente sofreu demais aqui no canal pra explicar o que significavam os elementos míticos do jogo, nem todo mundo aceitava, outros queriam discutir com os próprios fatos existentes na lore, cara, e tipo, enfim, né. Ao que parece, esse não vai ser mais o foco. Se você concorda comigo, a gente já começou bem. Assassin's Creed Valhalla retrata a vida de um invasor viking lá no ano de 870 d.C., experienciando momentos de conflitos e, por conta disso, ele é obrigado a abandonar a Noruega pra encontrar um novo lar pro seu clã. Depois disso, o grosso do jogo vai nos levar pra Inglaterra, quando o período histórico é a invasão desenfreada do conhecido grande exército pagão. Se você não manja dessa história, relaxa, que a gente vai abordar isso aqui ainda no canal e em outros vídeos, fica tranquilo, tá. No meio disso tudo, a gente vai ter que encontrar, né, uma nova região, um lar, pra construir um assentamento, invadindo, travando diversas batalhas, conhecendo muitos personagens históricos e também fictícios pro jogo, pra narrativa e tal. Cara, eu tô muito ansioso pra isso aí. Darby, ele foi questionado sobre a construção do novo personagem, né, do Eivor e tal, e a sua resposta, meu, na boa, ela foi incrível pra mim, né. Ele contou que sempre faz uma tonelada de pesquisa pra garantir que os problemas que sobrecarregam o personagem, eles estejam profundamente enraizados na história e na vida real dele. Ele disse que tenta fixar os problemas do personagem em algo que tá fundamentado na história, pessoal, ao invés de só extrair problemas vindo da lore de Assassin's Creed, que por si só já são problemas desossadores, né. Dessa maneira, ele pretende começar o jogo com um problema humano primeiro. E segundo ele, foi o que eles fizeram. De tantos pontos importantes citados na entrevista, acho que um dos mais impactantes pra mim, pessoal, foi o seguinte, abre aspas. Eu diria esboçando, o que é um jogo de Assassin's Creed pra muitas pessoas varia dependendo do seu nível de amor pela franquia. Algumas pessoas, pra elas, Assassin's Creed é a lore, a filosofia e o conflito histórico. Se essa é a sua ideia de um jogo Assassin's Creed, então Valhalla é muito o seu jogo Assassin's Creed. Ai, meu Deus! Caras, eu pirei com essa declaração, é disso que a gente tá precisando. E tem mais, sei que outras pessoas olham pro novo jogo perguntando, Existe stealth? Furtividade, né? Existem assassinatos? Esses estão mais focados na jogabilidade. É também um jogo Assassin's Creed nesse quesito, fecha aspas. Ao que parece, pelas palavras do diretor narrativo, galera, o jogo com certeza foi projetado pra agradar tanto os fãs da lore, como também os fãs do gameplay raiz, cara. Dá um amém aí? É nóis! Foi explicado na entrevista que eles continuaram em Valhalla a história que começaram lá em Origins e que seguiu por Odyssey. Eles pensaram muito em como conectar todos os jogos, pelo menos a lore de todos os jogos, pra parecer que tudo que eles fizeram nos últimos 12 títulos tiveram alguns pontos iniciais nesse jogo. Cara, que loucura isso! Que loucura! Se isso realmente estiver acontecendo, né? Se a gente puder encontrar elementos dos outros jogos, cara, Valhalla vai ser de fato um título único na franquia. Único! Abre aspas. Mesmo que você seja um fã incondicional da franquia e comece a cavar, pode levar aí até um ano pra realmente encontrar todos os pequenos detalhes que trouxemos à tona. Nós realmente tentamos fazer isso, mas não de uma forma simplória, tá? Não como um easter egg ou como uma pequena nota no canto do mapa falando Ó, Eduardo estará aqui em breve. Não, não. Tentamos projetar o mundo e a narrativa pra que tudo se conectasse. Fecha aspas. Galera, eu tô tremendo, na real, velho. Na real, eu tô tremendo. Você tem noção? Que você vai tá fuçando as coisas do jogo e vai se deparar com coisas, situações, não sei como que eles colocaram isso, mas que você vai saber que aquilo ali vai ser retratado lá na frente no jogo, sei lá, Assassin's Creed 3, por exemplo, entendeu? Cara, que demais! E ele continua. As pessoas que passarem por Valhalla e fizerem 100% do jogo terão que levar algumas semanas pra absorver a quantidade de detalhes que colocamos no game. Portanto, não é apenas a continuação do enredo de Odyssey. É um grande pingo nos is para o que tínhamos até agora. Meu, na moral. É, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Vocês entenderam bem o que eu acabei de dizer aqui pra vocês que esse cara falou, meu? Eu disse, eu disse pra vocês em vídeos anteriores, cara, que um projeto de encerramento de arco envolvendo a Shirafe Smile e Darby McDevitt, cara, não daria coisa ruim. Os caras são bons, os caras são incríveis, responsáveis pelos, cara, melhores jogos da franquia. Então, assim, ai, ai. Ele comentou que tanto ele quanto o diretor Ashirafe, os dois mergulharam nos últimos anos analisando tudo o que os fãs disseram. Desde os fãs casuais a fãs hardcore, fãs novos e fãs antigos. Eles absorveram tudo pra entender quais eram os pontos que cada um gostaria de ter em um jogo. Embora os dois também estejam aí trabalhando na marca há 12 anos e também, né, tenham seus próprios desejos do que fazer com ela, fizeram um saladão de ideias e todas elas jogadas na mesa pra realmente definir o que seria esse novo Assassin's Creed. Foi definido que vão, sim, continuar com várias opções de diálogos, caminhos ramificados, mas o desafio era como fazer isso de uma forma que respeitasse tudo o que veio antes. Inclusive, o próprio Ashirafe comentou que pensaram muito em aproveitar todo esse conhecimento de Assassin's Creed pra fazer algo que vai manter os jogos atualizados e manter também todos os jogadores dentro dele. Porque a gente sabe, né, que muita gente da antiga não joga os novos e os novos que estão chegando agora na franquia não conseguem jogar os antigos. A ideia é unir esse grupo em Valhalla. Abre aspas. Origins é como um novo sentimento pra Assassin's Creed. Mas como podemos fazer todas essas decisões de fato se encaixarem na lore estabelecida pra que os fãs mais velhos, né, não fiquem apenas satisfeitos, mas impressionados com as coisas que fizemos? Eu acho que conseguimos muito bem. Fecha aspas. Se isso aqui não te deixa hypado, meu irmão, eu não sei mais o que te deixa. Eu não sei. Outro ponto interessante, né, da história, e eu acho que isso, pra pessoas como eu que curtem, né, o dia moderno é muito importante, foi que, de fato, o diretor foi abordado sobre o dia moderno do novo jogo. Como que vai acontecer, o que que, né, enfim. E ele disse que vão sim continuar a história da Laila, até porque não tem como não continuar, né, comentou que existem várias abordagens interessantes pro dia moderno e que eles estão super empolgados pra que nós, jogadores, possamos ver esse resultado. Meu, eu particularmente sei que o dia moderno nos jogos são abordados de maneira muito rasa, a ponto de praticamente 80% dos jogadores nem sequer ligarem pra ele, né. Geralmente o dia moderno, ele é mais interessante em mídias externas, livros principalmente, né, HQs, né. E eu não vejo a hora da Ubisoft dar uma importância significativa, tanto em gameplay, como também em lore, no dia moderno, no jogo. E talvez isso possa acontecer aqui. E um ponto bem interessante, né, que confirma, talvez, isso aí, foi que Darby comentou que ele queria ver isso, né, um dia moderno, interessante, há muitos anos. E, finalmente, eles tiveram a ideia de uma maneira que pudesse fazer isso aí e que ele não podia estar entrando em detalhes ali. Mas a gente vai continuar, sim, com a história da Laila, isso não mudou. E só por essa deixa, dá-se a entender que vai ser bem melhor do que o que nós já vimos nos dois títulos anteriores. Um detalhe importante, galera, que, na verdade, eu ia fazer isso até em outro vídeo separado, mas acho que não faz sentido, né, eu acho que o assunto cabe muito bem aqui, é que em uma entrevista, né, em outra entrevista separada aí, ao pré-start, o diretor Ashraf Mayu, ele comentou também uma coisa que, velho, isso com certeza vai agradar muita gente. Sabe aquele lance de você ficar grindando, né, pra poder passar tal missão? Ou seja, chego num lugar, tá lá no nível 20, eu sou nível 10, e pra mim passar aquela missão, eu tenho que ficar pelo mapa, fazendo missões secundárias e tal? Isso morre em Assassin's Creed Valhalla. E o próprio diretor, como eu falei, confirmou isso aí. Abre aspas. Se as pessoas quiserem se focar na narrativa, não terá problema nenhum. As pessoas que querem construir seus próprios acampamentos, também não haverá problema. Tudo depende da vontade do jogador e de como você deseja consumir o conteúdo. Nós estamos focados aqui em mostrar a jornada do Eivor. Fecha aspas. Claramente, os caras estão indo pro caminho certo. Você vai fazer o que você quiser no jogo. Eu, Kalil, eu sou um cara... Quem acompanha minhas lives sabe, sabe, né, que eu sou um cara de limpar mapa. Eu gosto de ficar fuçando, procurando pelas coisas, até porque a gente já viu aqui, ali atrás, que se fuçarmos, né, em Valhalla, a gente vai achar coisas inacreditáveis. Porém, se no primeiro gameplay eu quiser simplesmente conhecer a história e até o final, bora, atropelando tudo, eu posso, caras, eu posso. Eu não preciso ficar, né, subindo de nível e tal, essas coisas, pra conseguir concluir a campanha. E isso é astronômico, isso é muito bom que não só Valhalla, mas que os próximos games da franquia adotem isso. Porque nem todo mundo é como eu que gosta de ficar limpando, cara. Até porque tem gente também que tem ainda menos tempo que eu pra isso e precisa fazer análise do jogo e tudo mais e por isso precisa correr. Então tá aí, cara. A oportunidade tá aí. E com certeza isso é um... Cara, é uma grande adição pro título e eu tô muito feliz por isso. Tem muita coisa abordada, né, nessa entrevista. Inclusive, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição pra que vocês possam conhecer ela num todo, ler ela por tudo, né. Mas, galera, uma das coisas que eu achei muito bacana aqui também, né, pra gente poder encerrar e não deixar o vídeo muito extenso, foi que perguntaram pra ele, né, se ele jogou o novo God of War, até porque em algum momento ali do desenvolvimento do novo game Assassin's Creed Valhalla, surgiu o God of War. E se ele jogou, se ele gostou, o que ele achou, tal, se ele tá preocupado com as comparações, né, com o que as pessoas vão fazer e tal. E, velho, a resposta dele foi incrível. Porque ele comentou, basicamente, que quando as pessoas pensam em fazer um game viking, né, logo eles correm pra mitologia, focam na mitologia e tal. E é nesse ponto que Valhalla vai se diferenciar e vai brilhar. Inclusive, ele falou aqui que nós encontramos o nosso ponto, né, o nosso ponto pra brilhar. Porque em, como eu já falei, em Valhalla, o foco vai ser contar sobre os vikings, sobre as tradições, sobre o contexto religioso, principalmente sobre esse lance de invasão, de visitar lugares, de cuidar do seu assentamento, do seu povo. É algo bem pé no chão. E praticamente nenhum jogo explorou isso ainda. Todos partem logo pra mitologia em si. Então, galera, é, é, torno a dizer. Se você tá esperando, eu já comentei isso em outros vídeos, comentei aqui também, mas vou repetir. Se você tá esperando um Odyssey 2.0 lotado de bicho pra tudo quanto é lado pra você matar, eu acho que não é bem o que vai rolar aqui. Aqui o negócio é mais pé no chão, é contexto histórico, é coisas fundamentadas na história, nos problemas pessoais que os vikings tinham. E isso, cara, tá me deixando cada dia mais ansioso pra pôr as mãos nesse jogo e ver o quão incrível ele ficou, já sabendo que a Ubisoft, ela tem um histórico maravilhoso em contar histórias, principalmente histórias baseadas, né, em fatos reais. Caras, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Tem muita coisa. Como eu falei, tem muita coisa. Por isso, vejam o link que eu vou deixar aqui embaixo. Pessoal, é muito importante que vocês leiam, estejam cientes de tudo que tá chegando pra gente, pra que nós possamos ficar no hype juntos e já esperando essa delícia de jogo chegar no final deste ano. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Se você quer aprender da Lorde Assassin's Creed, a página Assassin's Creed Brasil, a CBR tá te esperando, assim como também a comunidade oficial da franquia lá no Amino. O link tá na descrição. E também, claro, não deixe de participar do nosso grupo do Telegram. Tem uma galera muito do bem lá te esperando e vai ser incrível ter você pra adicionar conteúdo com a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.